Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje aqui na segunda-feira uma chuvinha bacana. E aí, coloquei a samambaia ali para tomar essa garoazinha, que é muito bacana mesmo para a samambaia, gente. Olha, vindo bastante brotinho novo. Então se você quer ter linda a samambaia, a samambaia maravilhosa, nunca perda uma chuvinha, gente. Põe ela para tomar chuva, que você vai ter muito, mas muito mesmo sucesso no cultivo das samambaia, tá certo? Essas são as paulistinhas de metro, são as samambaia bem grandes, samambaia grande, samambaia maravilhosa, muito fácil de cultivar. Mas porém, precisa também tomar aquela garoazinha para poder ela se adaptar melhor, ter um fertilizante mais saudável, que é a chuvinha. Então, pensando nisso, se você tem uma samambaia e está com dificuldade no cultivo dela, siga nossos vídeos. Bastante dicas bacanas de como cultivar samambaia. Você vai ter muitas variedades de cultivo referente a samambaia. Vou deixar o link aqui embaixo. E lembramos também, faça isso. Adubação é muito bom mesmo, você está utilizando uma matéria orgânica para poder deixar a sua samambaia maravilhosa. Mas lembramos que a chuva, gente, ajuda muito, mas muito mesmo. Você vai se surpreender o que uma chuvinha faz com as nossas plantinhas que vivem dentro de casa, gente. Então é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Uma boa semana a todos. Eu me chamo Daniel. Até o próximo vídeo. Abraço!